É aquele momento em que os professores te entregarão de bandeja algumas questões preciosas para a sua prova. Aproveite, corre lá, adquira já o seu ingresso e participe desse nosso super evento. Te aguardo lá. Pra você que é de Goiás, se liga nesse convite que eu vou te fazer agora. Dia 14 de setembro, Alfa Concursos, juntamente com o Diferencial Concursos, faremos um super evento. É a super revisão de véspera para a Polícia Penal do Estado de Goiás. Então não perde essa oportunidade. É aquele momento em que os professores te entregarão de bandeja algumas questões preciosas para a sua prova. Aproveite, corre lá, adquira já o seu ingresso e participe desse nosso super evento. Te aguardo lá. Fala, meu querido aluno, minha querida aluna. Sejam muito bem-vindos. Me chamo professor John Andi e venho aqui dar as questões misuradas de direito processual penal. Especificamente, tá, nas questões das Polícias Federais. De todas as provas, assim, eu dei uma separada, uma filtrada nas questões que já caíram nas provas da Polícia Federal. Tanto para a Escrivão quanto para a gente. Peguei uma de PAP, alguma coisinha mais específica. Vocês vão ver a diferença que pede de uma prova para a Escrivão, de outra prova para a gente. E a gente vai ver essas nuances nessa aula de hoje. E hoje é só questão. Não vai ter muito tempo para conversa, para resenha. Algum exemplinho vamos dar, vamos dar uma explicação. Tem algumas questõezinhas que são bem específicas que a gente vai entrar no mérito dessas questões. O que a SESP quis dizer com isso. Mas hoje é preferencialmente apenas provas da Polícia Federal. Correto? Então, já vamos começar e coloque na tela a nossa primeira questão. Olha lá. Ano 2021, lá na prova da Polícia Federal, para a Escrivão de Polícia Federal. Vamos lá. Com relação ao direito penal e ao direito processual penal, julgue o item que se segue. Olha só. Caracteriza-se como flagrante preparado a situação em que os policiais provocam ou induzem o cometimento do crime pelo agente. Olha só a questãozinha já de 2021 que a gente sempre fala em aula. Vamos lá. Flagrante preparado, senhores. Olha só. Preparado. Flagrante preparado é diferente do flagrante forjado, correto? Que é diferente também do flagrante esperado. Todo mundo aqui já sabe. Vamos para a questão de novo. Caracteriza-se como flagrante preparado a situação em que os policiais provocam. Eles estão provocando ou induzindo o cometimento do crime pelo agente. Vamos dar aquele exemplinho maneiro que eu gosto sempre de falar. Vocês já viram. Antigamente tinha, hoje não tem mais. O carro isca, que era um seriado nos Estados Unidos em que a galera, os policiais chegavam numa região que tinha um índice de criminalidade alto. Eles chegavam com o carro maneiro lá na quebrada, encostavam lá com as portas abertas e saíam. E ficavam lá, esperando. E aí, filho, os caras davam uma rodeada no carro. Porra, o carro maneiro, tal, não sei o que. O pessoal, os americanos lá e falavam, vamos entrar nesse carro. Vamos dar uma banda nesse carro. Pronto. O que aconteceu ali? Os policiais provocaram, induziram o cometimento do crime. Correto? E aí, esse é o flagrante preparado. É o carro isca. Aí, a hora que os caras entravam no carro e andavam com o carro, duas quadras. Os caras entravam no carro, andavam duas quadras. As portas trancavam, fechavam os vidros e o carro dava o tilt. E os policiais vinham e pam. Flagrante. Então, flagrante preparado. E esse é o flagrante preparado. Então, a questão está certa. Caracterize como flagrante. Vou colocar aqui, certinha a questão, tá? Caracterize como flagrante preparado as situações que os policiais provocam ou induzem o cometimento do crime pelo agente. É crime impossível, tá, senhores? Então, o que é diferente do flagrante forjado? Lembra lá? Flagrante forjado, a equipe policial que forja a situação flagrancial. Eles colocam, por exemplo, uma droguinha lá dentro do carro da pessoa. E falam, ó, uma droguinha aqui, tá presa em flagrante. Flagrante forjado. E diferente também do flagrante esperado. O que é o flagrante esperado? É aquele flagrante em que a equipe policial espera um momento oportuno para que o flagrante seja feito posteriormente. Correto? Então, é diferente. Flagrante preparado, forjado e esperado. Beleza? Então, essa questão número 1 está corretíssima. Ano 2021, lá da Escrivão de Polícia Federal. Bora pra próxima. Questão 2. Olha lá. 2021, pra Escrivão também. Com relação ao direito processual penal, direito penal, julgue o item que se segue. Olha só que interessante. Isso aqui é item novo, tá? Isso aqui é cadeia de custódia. Vou colocar pra vocês. É o artigo 158-A. Armazenamento consiste no procedimento de embalar, de forma individualizada, cada vestígio coletado, de acordo com suas características físicas, químicas e biológicas para análise posterior. Essa questão, ela é difícil se você não estudou. Olha só, essa questão está errada, tá? Por que que ela está errada? Lembram lá? São 10 itens que na cadeia de custódia existem pra você saber o que é cada coisa. Vocês têm que pegar a palavra-chave desses itens e guardar na memória, porque são 10 itens. O armazenamento, o armazenamento não é a fase do procedimento de embalar, de forma individualizada. Lembram lá? O que a palavra embalar te remete? A condicionar alguma coisa. Você está condicionando aquele item. Então, a fase correta aqui seria condicionamento. Correto? Então, aqui não é armazenamento, é condicionamento. Você está condicionando. Condicionamento. Você está condicionando aquele item, aquele vestígio, para que seja embalado de forma individualizada, cada vestígio coletado, de acordo com as características físicas dele. Por exemplo, se for um líquido, você vai guardar, você vai acondicionar num tambor. Se for, por exemplo, um telefone celular, que é um vestígio, você vai acondicionar num saco plástico, com lacre, blá, blá, blá. Tem todas as especificações. Lá no artigo 158A, cadeia de custódia, senhoras. É muito importante. E está vindo questõezinhas interessantes quanto a isso. Olha lá, em 2021 já veio. Beleza? Então, essa questão está errada por causa disso. Não é armazenamento, é condicionamento. É essa a fase. Beleza? Vamos para três. Olha lá, 2018 agora. Lá, 2018 de agente da PF. Tem o texto associado, olha lá. Depois de adquirir um revólver calibre .38, que sabia ser produto de crime, José passou a portá-lo municiado, sem autorização e em desacordo com determinação legal. O comportamento suspeito de José levou a ser abordado em operação policial de rotina. Sem autorização de porte de arma de fogo, José foi conduzido à delegacia, onde foi instaurado o inquérito policial. Tendo como referência essa situação hipotética, julgo o item seguinte. Os agentes de polícia podem decidir discricionariamente acerca da conveniência ou não de efetivar a prisão em flagrante de José? Quer dizer, então, que a polícia tem a opção de prender ou não o José? Não. Então, isso aqui, vocês lembram lá no flagrante obrigatório e facultativo? Isso aqui é flagrante obrigatório, tá? Flagrante. Flagrante obrigatório. Vou colocar OBG, tá? Esse é flagrante obrigatório. A autoridade policial é obrigada a fazer esse flagrante. Qual é o flagrante facultativo? Quando alguma pessoa do povo tem a opção. Se o policial tem o dever, qualquer do povo pode. Lembra lá? Qualquer do povo pode. Pô, você vai botar qualquer do povo obrigatoriamente pra fazer um flagrante numa pessoa armada? Sem treinamento policial? Como é que vai fazer a abordagem do José que que tá com o Caleiro 38 na cinta? Entendeu? Você não sabe a braveza do cara. Como é que você vai botar uma pessoa comum a fazer um flagrante obrigatório? Então sim, os agentes de polícia não podem decidir discricionariamente. Eles são obrigados. Se fosse uma pessoa do povo, uma pessoa alheia, aí ela pode. Não deve. Beleza? Então é por isso que a questão 3 está errada. Beleza? A questão 3 está errada por isso. É flagrante obrigatório aí dos polícias. Fechou? Vamos para a questão 4. Olha lá, essa foi de 2018. Questão 4, de 2018, também de agente. Fazendo referência ao nosso texto associado na última questão. Olha lá. Caso declarações de José sejam divergente de declarações de testemunhas da receptação praticada, poderá ser realizada a cariação, que é uma medida cabível exclusivamente... Não, SESP, isso aqui não tem como, filho. Exclusivamente na fase investigatória. Lembra lá a cariação? Nas provas? Lá no CPP? A cariação pode ser realizada tanto na fase de inquérito policial quanto na fase da ação penal, senhores. Então, não é exclusivamente na fase investigatória. Pode ser feita também na fase de ação penal. Então, a 4 também está errada. Beleza? Tanto no IP, vou colocar aqui, tanto no IP quanto na ação penal. Beleza? Então, a 4 está errada por isso. 5. Referente ao texto associado, vamos lá. O inquérito instaurado contra José é procedimento de natureza administrativa. Correto. O inquérito policial é de natureza administrativa. Cuja finalidade é obter informações a respeito da autoria e da materialidade do delito. Essa questão não tem nem o que tirar nem pôr. Corretíssima. Qual é a finalidade do inquérito policial? Buscar autoria e materialidade do delito e tem natureza administrativa. Perfeito. A questão está corretíssima. Então, a questão 5 está certa, senhores. 6. Referente... Olha lá, papiloscopista. Eu acho que o texto associado está na próxima. Do João. Deixa eu dar uma lida aqui. Ou não, vamos lá. Para que a perícia verifique a natureza e eficiência da arma utilizada pelo traficante. Essa deverá... Ih, isso aqui não precisa nem de texto. Olha lá. Não precisa nem de texto para ali. Vamos lá. Para que a perícia verifique a natureza e a eficiência da arma utilizada pelo traficante. Beleza. Esta deverá ser apreendida por meio de mandado expedido por autoridade judiciária? A autoridade... Olha, dois pontos. A autoridade policial não poderá atuar de ofício para tal finalidade. Erradíssimo, senhores. Já está errado. Isso aqui não precisa nem de texto para saber. Por quê? Filho, para você aprender uma arma de fogo na hora de fazer um inquérito policial ou de um auto de prisão em flagrante, tanto por portaria quanto por auto de prisão em flagrante... Professora, mas como que se dá... Já vamos entrar num âmbito maior aqui. Professor, como que se dá uma apreensão de uma arma de fogo que abre um inquérito por portaria? Vocês já pensaram nisso? É fácil. Encontra-se uma arma no meio do mato. Ah, a polícia está andando aqui. Pô, tem uma arma aqui. Achei uma arma no chão. Abre-se um inquérito por portaria. A arma é apreendida, correto? Não precisa... Olha aqui, mandado expedido por autoridade judiciária. Não precisa. O delegado tem essa discricionariedade de poder apreender ou não algum item, algum objeto que possa ser vindo ou advindo de crime, correto? E aí, vamos lá. Vamos voltar na portaria. O polícia achou a arma no mato, correto? Não tem autoria, né? Então não tem flagrante. Um objeto ali, possivelmente, de cometimento de crime. Objeto de crime. Não tem ninguém perto. Como é que você vai prender alguém flagrante, correto? Abre-se um inquérito por portaria. Temos o flagrante. Alguém portando uma arma de fogo. Um ladrão. Portando uma arma de fogo. Correto? Ah, é feito o auto de prisão em flagrante por porte ilegal de arma. E o delegado, sim, já vai apreender essa arma. Não precisa de mandar a judicial. Então a gente não precisa nem de texto pra saber que essa questão está errada. Beleza? Então é por isso. A autoridade policial não poderá autuar de ofício pra tal finalidade errado. Pode sim. Pode apreender de ofício. Beleza? Essa aqui foi de papo. A gente provavelmente vai ler o texto dela agora na questão 7. Olha lá. João integra uma organização criminosa que, além de contrabandear e armazenar, vende clandestinamente cigarros de... Ah, não. Essa aqui já é de 2018, lá de Escrivão de Polícia. Essa última questão da 6 foi de PAP. João integra uma organização criminosa que, além de contrabandear e armazenar, vende clandestinamente cigarros de origem estrangeira nas ruas de determinada cidade brasileira. A partir dessa situação hipotética, julgo um item subsequente. Se João for preso em flagrante e o Escrivão estiver impossibilitado de proceder à lavratura do auto de prisão, a autoridade policial poderá designar qualquer pessoa para fazê-lo, desde que este preste o compromisso legal anteriormente. Olha que interessante. Você pode me falar, professor, Essa questão está errada. Por quê? Qualquer pessoa poderá ser Escrivão caso o Escrivão esteja impossibilitado de proceder à lavratura do auto de prisão em flagrante porque você vai lembrar da testemunha. Lembra lá da testemunha? Do perito? Adoc? Que precisa ser uma pessoa idônea? Bom, o texto de lei não se aplica aqui, nesse caso do Escrivão. Poderá, sim, o delegado designar qualquer pessoa para fazê-lo, desde que esta preste o compromisso legal anteriormente, antes de começar o auto de prisão em flagrante. Essa questão está correta, senhores. Essa questão está corretíssima. Qualquer pessoa pode fazê-lo. Como é que fica o nome dessa pessoa aqui? Vocês lembram lá? É o Escrivão Ad-Hoc, ou Ad-Hoc, que a gente chama. Escrivão Ad-Hoc. Qualquer do povo ali, ou um agente de polícia, ou uma testemunha que está ali fora, passando na rua. Mas, de qualquer forma, o Escrivão sempre vai fazer. Mas, caso aconteça, o delegado, sim, pode designar qualquer pessoa prestando o compromisso legal. Anteriormente, antes de começar o flagrante ali, de ser Escrivão Ad-Hoc. É a mesma coisa, senhores, do perito Ad-Hoc. Correto? Quando existe um flagrante de drogas, por exemplo, é necessário que seja feito um laudo preliminar de constatação de droga. Por quê? Porque, para você ter a materialidade do crime, você precisa constatar minimamente que aquilo é droga. Por exemplo, cloridrato de cocaína, um pó branco, pode ser um pó de giz, pode ser maisena. Como é que você vai prender uma pessoa sem o crime, sem a materialidade do crime? Entendeu? Então, você precisa de um perito. Em circunscrições em que não existe o núcleo técnico-científico, que é o pessoal da perícia ou os peritos, é necessário a nomeação de um perito ad hoc. Da mesma forma que, na impossibilidade de proceder esse laudo de constatação preliminar de droga, o delegado designa qualquer pessoa com compromisso legal e ele vira perito ad hoc. Nesse caso, é o agente, o escrivão ad hoc, para fazer o alto de prisão em flagrante. Correto? Então, dê uma explicação geral aqui para vocês entenderem bem que essa questão está corretíssima. Lá, a questão de 2018, de escrivão. Beleza? Vamos para oito, senhores. Mesmo textinho lá, do João Integra, Organização Criminosa. Vamos lá para a parte específica. A busca no depósito. Olha lá. Então, a busca no depósito onde estão armazenados os cigarros contrabandeados. Será precedida da expedição de um mandado de busca e apreensão. Tudo bem. Segue o bairro. Que deverá incluir vários itens. Sendo imprescindíveis... Ah, CESP. Aí você me quebra. Apenas. Olha lá. Sendo imprescindíveis apenas a indicação precisa do local da diligência e a assinatura da autoridade que expedirem esse documento. Você não precisa nem ter estudado muito para saber que está errado, né? A tal da palavra apenas, palavra restritiva, a CESP adora e geralmente está errado. Quando coloca essas palavras restritivas. Vamos lá. Para quem estudou já sabe. O que precisa no mandado de busca? Além da indicação precisa no local da diligência, precisa do nome da pessoa ou do responsável. Você precisa dos objetos a serem apreendidos, possivelmente aprendidos. Além da assinatura da autoridade que expediu o documento, você precisa da assinatura do... Antigamente era o escrivão judiciário, né? Hoje já é outra coisa. Mas você precisa de vários outros itens específicos para que seja feito, para que esteja constando no mandado de busca. E a palavra apenas aqui sacariou, entendeu? Então, não é apenas. Por isso, essa questão está errada. Beleza? Essa estava fácil também. Vamos para a questão 9, né? Seguindo o mesmo trâmite ali do João, que integra a organização criminosa. Vamos lá. Caso haja indício de transnacionalidade. Transnacionalidade. Vocês sabem que transnacionalidade... Ô palavrinha. Já vai para a JF, né? Caso haja indício de transnacionalidade no crime de contrabando. Praticado. A competência para apurar e julgar o delito é da Justiça Federal. E se o João estiver preso? Olha que interessante. Já temos uma situação aqui. Se o cara estiver preso, correto? A Polícia Federal deverá concluir o inquérito em até 10 dias? Não, né filho? Qual que é o prazo? Quando o cara está solto. E quando o cara está preso. Olha lá. É 15 dias quando o cara está preso. Quando o cara está solto é 30. Beleza? É fácil. Isso é fácil. Então, olha só que interessante. Vocês lembram que eu falei agora nas questões passadas? Quando você encontra uma arma sem autoria? Olha só que legal. Nesse caso, foi encontrado, correto? Os objetos de contrabando. Porém, nesse caso, o cara já estava preso. Entendeu? Já estava preso. Não foi feito um auto de prisão em flagrante. Porque ele já estava preso. Foi feito o quê? Um inquérito por portaria. Nesse inquérito por portaria, terá que ser feito por 15 dias. Porque ele já estava preso. Então, ele responderá pelo menos. Pelo menos. Não pelo mais. Porque ele já estava preso. Beleza? Então, ficou fácil aqui. Não é por 10 dias. 10 dias é o prazo da justiça estadual. Muito bem. Então, a questão 9 está errada. Fechou? De 2018. Ainda de escrivão. Olha lá. Agora 2014. Agente de polícia. A respeito da prisão temporária, julgue o item que se segue. Nos crimes de tráfico de drogas, lembrem lá. Em caso de necessidade extrema comprovada, poderá ser decretada prisão temporária pela autoridade policial, que terá o prazo de 24 horas para comunicar a prisão e encaminhar a representação pertinente ao juiz competente. Aonde que está o erro? Olha lá. A questão 10 está errada. Eu preciso saber onde é que está o erro. Vou ler de novo. A respeito da prisão temporária, nos crimes de tráfico de drogas, em caso de necessidade extrema e comprovada, poderá ser decretada prisão temporária pela autoridade policial? Negativo, filho. A autoridade policial não decreta prisão temporária. Beleza? Essa também estava fácil, tá? Não vamos nem questionar o SESP. Às vezes a gente questiona. Muitas vezes não. Nesse caso não. Beleza? Então a 10 está errada. 11. 2014, para a gente de Polícia Federal. No que se refere ao exame de corpo de delito, lembrem lá. A confissão do acusado. O SESP gosta dessa confissão, né? A confissão do acusado suprirá o exame de corpo de delito quando a infração deixar vestígios. Mas não for possível fazê-lo de modo direto. Cara, eu já devo ter visto essa questão de confissão do acusado suprir o corpo de delito. Eu acho que mais de 20 vezes em provas diferentes. Essa questão aqui está gritantemente errada. Tá? A confissão, não vou falar o nome aqui, mas a confissão não vale de nada. Correto? A confissão não vale de nada. Né? Então, é muito interessante essa questão porque eles sempre trocam a confissão do acusado pela prova testemunhal. A prova testemunhal, sim. E outra coisa também, né? Que a SESP pede é da tal da prova testemunhal para infração de corpo de delito quando deixar vestígio. A prova testemunhal é diferente. A confissão do acusado não tem como suprir o exame de corpo de delito. Então, está erradíssima essa questão. Então, a questão 11 está errada. Beleza? A questão 12. Vamos pra frente. 2014 de agente ainda. Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal. Beleza? A autoridade policial, que é o delegado, deverá determinar, se for o caso, a... Olha só que interessante. Olha a palavrinha. Essa palavrinha é gostosinha, viu? Se for o caso. A realização das perícias, que se mostrarem necessárias e proceder a acariações. Aí você vai me perguntar. Professor, a autoridade teve o conhecimento da prática da infração penal agora. Logo que tiver o conhecimento da prática da infração penal. Como que ele vai determinar, se for o caso, a acariações? Porque a acariações não é quando existe divergência entre uma pessoa que falou, entre um acusado, entre testemunhas. Entendeu? A acariação é de fato. Você tem as divergências e você vai fazer a frente a frente, o tete a tete ali, pra ver essas diferenças, né? Como é que logo que ele tiver conhecimento da prática da infração penal, ele pode proceder a acariações? Essa questão está correta, senhores. Mas o CESP não quis entrar nesse mérito se já foi feita alguma oitiva ou não, de testemunha, ou de um possível acusado, ou de um ofendido. Entendeu? O CESP não entrou nesse mérito. Porque logo que tiver o conhecimento da prática da infração penal, a autoridade deverá determinar, se for o caso, a realização das perícias que se mostraram necessárias e proceder a acariações. Lá no CPP fala o seguinte. A realização das perícias e outras que o delegado achar necessárias. Então, outras, entra-se acariações. Entra corpo de delito. Entra outro tipo de... Outro, entendeu? Exame grafotécnico, blá, 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 blá. Todos os tipos ali, ele não é um rol taxativo, tá, o CPP. Ele é um rol exemplificativo. Então, o delegado tem a sua autonomia de poder, se for o caso, olha a palavrinha, se for o caso, a realização de outros tipos de perícias ou diligências policiais para que se encontre a materialidade, a autoria do crime dentro do inquérito policial. Correto? Então, não foi o mérito. O CESP não entrou no mérito de que, puta, já não houve, não houve oitiva de pessoas. Como é que você sabe? Porque logo que tiver o conhecimento, ele pode ter ouvido as pessoas. E depois, determinado as perícias e a acariação logo em seguida. Entendeu? Então, não foi esse o mérito. Essa questão está corretíssima. Não busquem pelo em ovo, tá, senhores? A questão está certa. Beleza? Vamos para a 13. 2004. Olha só essa questão antigona. Antigona. Mas é legal. Lá de agente de Polícia Federal, na época que os concursos eram regionais. Nossa, entrou uma caralhada de gente aqui. Entrou até quem não quis na PF. O cara foi fazer a prova. Tipo assim, a mãe estava enchendo o saco dele. E aí ele não queria ficar em casa ou queria viajar no final de semana para uma capital, né? Porque fazia na capital. Ele quis viajar para uma capital e aí se inscreveu na prova da Polícia Federal em 2004. E aí ele, ah, vou ter que fazer essa boa mãe. Vou fazer a prova então da Polícia Federal. Mas na verdade ele queria ir lá para festar. E aí ele foi fazer a prova e não queria entrar na Polícia Federal. Mas daí ele passou, filho. Porque entrou quem quis. Entrou até quem não quis nessa prova. Vamos lá. A respeito do direito processual penal brasileiro, julgo que ele a seguir. Considera-se em flagrante delito. Olha só o nível. Só para você ter uma ideia. Considera-se em flagrante delito quem é encontrado logo depois da infração com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir se é ele o autor. Você nem fala nada, né? É texto de lei. Isso aqui. Não tem o que tirar nem pôr. Mas a pergunta é, qual é o flagrante? Vamos dificultar a vida dos senhores, né? Os senhores já não estão mais em 2004. Então, esse flagrante, olha lá. Considera-se em flagrante delito que é encontrado logo depois da infração penal. Teve perseguição aqui? Não. Não teve perseguição. Então, nós descartaremos o flagrante impróprio. Ele foi, considera-se em flagrante delito, foi encontrado já na iminência ali do crime? Não é flagrante próprio real, então. Beleza. Com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir se ele lê o autor. Esqueçam a palavra presumir, tá? Porque no texto de lei, são dois textos de lei, ali no CPP, que nós temos a palavra presumir. Esse é o flagrante presumido. Por quê? Porque ele foi, olha as palavras-chave do flagrante presumido, vocês têm que ver isso aqui, ó. Instrumentos, armas, objetos ou papéis. Isso sim, e logo depois, né? Lógico. Isso sim faz ele ser caracterizado o flagrante presumido. E não a palavra que façam presumir se ele lê o autor da infração. Porque existe dois textos de lei, lá no CPP, que tem essa palavra, que façam presumir se ele lê o autor. Então não confundam. Esse é o flagrante presumido, por quê? Instrumentos, armas, objetos ou papéis. Beleza? Então essa questão está correta. Questão 14. Olha lá, 2004. Para apurar se a lesão corporal foi de natureza grave, a falta de exame de corpo de delito complementar não poderá ser suprida por prova testemunhal. Acabei de falar. Então essa questão está errada, né? A prova testemunhal pode, sim, suprir o exame de corpo de delito. Professor, mas a prova aqui, a questão está falando exame de corpo de delito complementar. Quer dizer que já foi feito um corpo de delito. Correto? Correto, filho. Você está correto. Nada óbsta de ser pedido um exame de corpo de delito complementar e aí, depois de passar do tempo, o vestígio desaparece. Não pode desaparecer os vestígios? E aí, sim, entra a prova testemunhal. Nada óbsta. Pode ser pedido, a prova testemunhal pode suprir o exame de corpo de delito, o inicial, o direto. E o complementar, o segundo corpo de delito que é pedido. Correto? Pediram o segundo corpo de delito, sumiu os vestígios. Prova testemunhal. Então, essa questão está errada. Não poderá ser suprida por prova testemunhal? Errada. Poderá, sim. Beleza? Muito fácil, muito legal essa questão aqui. Eu gostei. Gostei porque eles pegaram o corpo de delito complementar. Pode te dar uma pegadinha aqui, mas, pra quem é safo do alfa, vai passar suave nessa, tá? Então, vamos pra 15. Sem resenha. O inquérito policial é público. Isso aqui é de 2004, lá. O inquérito policial é público. Não podendo a autoridade policial impor sigilo, ainda que necessário a elucidação do fato. Tá errado, né? Isso é outra que tá dada. Da onde que vocês tiraram, né? Ou o CESP tirou de que um inquérito policial não pode ser sigiloso? Existem muitos inquéritos policiais sigilosos. Inquéritos, vou dar exemplo, inquéritos de organização criminosa. De tráfico de drogas. De lavagem de dinheiro. Entendeu? Esses inquéritos que são mais complexos, que existem mais possíveis envolvidos, mais pessoas envolvidas, que geram uma demanda financeira, um prejuízo ao erário muito grande, e pessoas influentes, esses inquéritos, sim, de fato, vão ser sigilosos. A autoridade policial impõe o sigilo. E também representa para o juiz, já lá pra hora que protocolar o inquérito policial que gera o processo, já impõe o sigilo também nos autos processuais. Aí o juiz decide quando existe a quebra do sigilo ou não. Dos autos. Ele vai decidir. Geralmente, é depois que é expedido os mandados de busca, apreensão, mandados de prisão, e aí faz a quebra do sigilo dos autos, e aí os autos ficam não sigilosos, né? Beleza? Beleza? Então, o inquérito policial é público, não podendo a autoridade policial impor o sigilo errado. Pode sim impor o sigilo. Beleza? Lá de 2004, essa questão. 15. 2004. É bastante tempo, hein? Tem gente que não era nem vivo, hein? 16. Essa de 2013. Olha só a diferença. Vocês vão notar a diferença de umas questões de anos pra anos, de cargos pra cargos. Essas questões de 2013, de escrivão, vieram pesadas. Pesadas mesmo. Olha lá. No que tange a prisão em flagrante, a prisão preventiva e a prisão temporária? Julgue o item que se segue à luz do Código de Processo Penal. O CPP dispõe expressamente que, na ocorrência de prisão em flagrante, tem autoridade policial o dever de comunicar o fato em até 24 horas, ao juízo competente, ao Ministério Público, à família do preso ou à pessoa por ele indicada. E ainda, a Defensoria Pública, se o aprisionado não indicar advogado no ato da autuação. Questão muito interessante. Olha só. Essa questão está errada, tá? Por que ela está errada? Olha aqui. A ocorrência de prisão em flagrante, a autoridade policial, o dever de comunicar o fato em até 24 horas? Não. Vamos lá. Aqui, a autoridade policial tem o dever de comunicar o fato imediatamente. imediatamente. Professor, mas tem um prazo de 24 horas? Não tem? Tem, filho. Você não está errado. Mas o que é esse prazo de 24 horas? É para encaminhar o auto de prisão em flagrante. Olha aqui. Então, auto APF. Auto de prisão em flagrante. Olha só que interessante o que o SESP quis falar aqui. Está corretíssimo essa ideia aqui de imediatamente. A autoridade policial deve comunicar o fato imediatamente. Chegou a prisão. Correto? Chegou o cara preso. Foi feita, foi efetuada a prisão em flagrante. Às, sei lá, 8 horas da noite. Foi efetuada a prisão em flagrante às 8 horas da noite. Então, a autoridade policial vai comunicar o juiz competente, o EPF, que foi feita a prisão dessa pessoa às 8 horas da noite. Exemplo. Filho, pensa comigo. Eu já participei de situações assim na polícia. Uma prisão com 19 presos. Tráfico de drogas com 19 presos. Nada mais justo, para vocês que não sabem, é burocrático fazer um auto de prisão em flagrante, porque você tem que ouvir todas essas pessoas. Você tem que fazer a perícia inicial, ali o laudo preliminar de constatação. Você tem que fazer o boletim de vida pregressa dessas 19 pessoas. Você tem que fazer o boletim individual de crime dessas pessoas. Você tem que fazer a identificação dessas pessoas. Você tem que fazer a apreensão dos objetos apreendidos, do que o delegado determinou. Então, imagina fazer uma prisão em flagrante de 19 pessoas, o tempo que vai. Demorou várias horas para ser feito. Então, nada mais justo do que o auto de prisão em flagrante, sim, ser encaminhado ao juiz competente em até 24 horas. Mas, o juiz já está ciente de que 19 pessoas já foram presas, porque ele foi comunicado imediatamente. Ele foi comunicado imediatamente. Mas, o auto de prisão em flagrante, a peça auto de prisão em flagrante, que é a peça inicial do inquérito policial, ali, flagrancial, vai ser encaminhada e pode ser encaminhada em até 24 horas. Por quê? Por toda essa complexidade de uma prisão. Entendeu? Então, quando chega o preso na delegacia, correto? Isso sem contar audiência de custódia, tá, senhores? Porque audiência de custódia é um caso à parte. A audiência de custódia é realizada em até 24 horas após o juiz ficar sabendo da prisão, não do encaminhamento do auto de prisão em flagrante. Tem esses bizuzinhos que vocês não podem deixar passar. E aí, a questão quis falar que a autoridade policial deve comunicar o fato em até 24 horas. Negativo, deve comunicar o fato imediatamente. Entendeu? Porque a pessoa já está sob restrição de sua liberdade de locomoção. A pessoa já está presa. Então, quanto menos tempo essa pessoa ficar presa, caso seja uma prisão ilegal, ou ela tenha sido presa injustamente, que ela vai saber na audiência de custódia, melhor. Entendeu? Então, a questão está errada por causa disso. O auto de prisão em flagrante vai ser encaminhado em até 24 horas, e a autoridade policial deve comunicar o fato imediatamente. Beleza? Essa questão é muito boa. Matamos ela. 16 está mortinha para nós. Beleza? Vamos para 17. No que tange a prisão em flagrante, blá, 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 blá. A atual sistemática da prisão preventiva impõe a observância das circunstâncias fáticas e normativas estabelecidas no CPP. Eu não entendi nada até agora. E, sobretudo, em qualquer das hipóteses... Olha só, já tem uma palavrinha aqui, né? Tem uma palavrinha aqui que a gente tem que tomar cuidado. Em qualquer das hipóteses de custódia preventiva... Meu Deus do céu. Está difícil para entender. Em qualquer das hipóteses de custódia preventiva, que o crime em apuração seja doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Filho, quem tem pouco tempo de estudo e estudou prisão preventiva, vai marcar essa questão certa. Porque o cara olha, a primeira coisa que ele vê... A atual sistemática da prisão preventiva impõe observância das circunstâncias fáticas e normativas estabelecidas no CPP. O cara que não entende isso aqui, ele já vai... Ih, isso aqui é banana. Isso aqui é balela. Vamos pra frente. E, sobretudo, em qualquer das hipóteses de custódia preventiva. Ali que está a chave da questão. Aqui, ó. Quais são as hipóteses da custódia preventiva? Eles não quiseram falar prisão preventiva, né? Pra te confundir. Olha essa porra da prova de escrivão de 2013. Que é essa prova que eu passei. Custódia preventiva. É a prisão preventiva. Quais são as hipóteses da prisão preventiva? Vocês lembram lá? Aí o cara olha que o crime em apuração seja doloso, punida com pena preventiva e liberdade máxima superior a 4 anos. Certo. Certo. Mas está certo essa parte. Uma das hipóteses lá da prisão preventiva, da custódia preventiva, que o SESP trocou a palavrinha aqui, sim, é crime que seja doloso, punido com pena preventiva máxima superior a 4 anos. Correto. Não, filho. Existem as hipóteses, não sei se vocês se lembram, se vocês no estudo pegaram esse bisu, de que... Eu vou só citar um exemplo. São alguns, mas eu vou citar um principal. Lembra lá que cabe prisão preventiva também em crimes reincidentes dolosos? Professor, é verdade. Olha só, então. Reincidente. Olha lá. Não sei nem escrever reincidente. Eu sou bom de português, hein? Tem um S aqui, né, Carleta? Vocês entenderam? É o S aqui, né? Reincidente. É isso aí. Vocês entenderam? Quando ele é reincidente em crime doloso, olha que interessante, não precisa ser o crime com a pena privativa máxima de liberdade superior a 4 anos. Entenderam? Já cabe prisão preventiva. Olha que legal. Se ele for reincidente, dois crimes ou mais, correto? Foram dolosos os dois. Só que não é necessário que o segundo, que o crime que vai ser o reincidente, o segundo, seja de pena liberdade máxima superior a 4 anos. Já cabe a prisão preventiva, a custódia preventiva, que o SESP quis falar aqui. Então, olha só. E, sobretudo, em qualquer das hipóteses de custódia preventiva, errado. Então, essa questão está errada por causa disso. Não é só no crime em apuração que seja doloso, punido com pena privativa máxima superior a 4 anos, liberdade máxima superior a 4 anos. Tem outras hipóteses, também. Entendeu? Uma quebra de uma medida restritiva, por exemplo, pode sim impor uma custódia preventiva. Existem as hipóteses lá na prisão preventiva. Então, vocês têm que tomar cuidado. Essa questão foi muito sacana, porque ela rebuscou um monte de palavra aleatória aqui. Vocês não entenderam nada. Passou qualquer das hipóteses de custódia preventiva e botaram o nosso principal, o nosso principal hipótese, que é o crime doloso com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Você vai marcar certo. E não, filho. É errado. Correto? Essa questão é muito boa. Então, a questão 17 está errada. Do lado de Escrivão, 2013. Oh, Deus é mais. Olha lá, outra de Escrivão, 2013. A respeito da prova do processo penal, julgo item subsequente. Essa é muito boa também. Oh, meu pai. Essa questão é maravilhosa. O exame caligráfico. Eita. ou grafotécnico. É aquele de escrever, não é? Beleza. Vocês lembram das provas. Visa certificar, por meio de comparação, né, que a letra inserida em determinado escrito pertence à pessoa investigada. Esse exame, olha só, esse exame pode, palavrinha, esse exame pode ser utilizado como parâmetro para as perícias descritos envolvendo datilografia, o que é datilografia? É aquela máquina lá, filho. Ou impressão por computador. aí você vem com a pergunta capiciosa. Professor, o exame grafotécnico ou caligráfico, não é? Não é aquele que a pessoa, um exemplo, tem um cheque, uma assinatura de um cheque, né, na letra ali, na caneta, né, na caneta, e aí você tem um modelo e aí você chama a pessoa, a possível pessoa envolvida, né, para fazer esse exame, essa perícia, essa coleta, né, grafotécnica, não é? E aí a pessoa vai lá na delegacia com calha amassado de papel e aí, o delegado chega para o escrivão e fala, o seu escrivão, eu preciso que essa pessoa que pode ser essa pessoa que assinou o cheque aqui, a gente vai descobrir, a perícia, vai fazer uma perícia grafotécnica nessa letra, nessa letra de caneta, eu preciso que essa pessoa escreva determinadas palavras aqui, nesse calha amassado de folha, correto? Porque é bastante folha. E aí, filho, você vai assinar o seu nome e algumas palavras aleatórias aqui e a sua assinatura, por muitas vezes. A pessoa geralmente fica lá uma hora e meia quase escrevendo. A pessoa sai com a mão torta de tanto escrever. Por quê? A princípio, a pessoa pode estar de sacanagem querendo esconder que não é a letra dela e ela faz uma letra diferente. Mas com o tempo, o vício da escrita, olha o que é a palavra que eu falei, o vício da escrita. O vício da escrita vai fazer com que os traços, as características de escrita dela, coincidam com a assinatura que ela fez. Correto? Muito bem. Então, aí nós temos o exame grafotécnico de praxe. É. A caneta e o papel que é o que vai ser o objeto da perícia, né? E o objeto que vai ser periciado, o cheque. Vai bater, né? Olha lá. visa certificar por meio de comparação que a letra inserida em determinado escrito pertence à pessoa investigada, o cheque, né? Esse exame pode ser utilizado como parâmetro para as perícias envolvendo escritos envolvendo datilografia, que é a máquina de escrever, ou impressão de computador. Pô, professor, mas na datilografia a pessoa não escreve? Ela digita? Como é que você vai fazer um exame? No computador é a mesma coisa. Que vai sair a impressora, a tinta da impressora que a pessoa escreveu, não vai dar para saber. Olha o que o CESP quis dizer com essa questão. Senhores, a perícia grafotécnica, ela não serve apenas para comparar escrita de caneta esferográfica, né? Com as assinaturas. Ou alguma escrita em algum papel. Por exemplo, uma carta ameaçando alguém. Tem uma carta ameaçando alguém e aí é entregue lá no crime de ameaça, rola o inquérito e aí a pessoa investigada é chamada, ela escreve lá, entendeu? na escrita datilográfica de datilografia ou de impressão por computador um texto escrito as pessoas de forma geral existem variações e nuances datilográficas que cada pessoa tem. Por exemplo, Carlito aqui, meu amigo, ele não exprime, não imprime ali emocionalmente no seu texto palavras rebuscadas. É uma pessoa que vai direto ao ponto, né Carlito? Então, o Carlito é uma pessoa que vai direto ao ponto. Ele não usa palavras difíceis, entendeu? Então, é uma nuance literária que o Carlito tem de escrever um texto, entendeu? Então, vão botar ele na fase a perícia, vão botar ele para escrever um texto, entendeu? Um texto da cabeça dele. Ó, você tem que escrever um texto diferente a isso, como se fosse uma redação, correto? Cada um faz uma redação diferente e escreve de uma forma diferente, entendeu? Coloca as ideias de uma maneira diferente. Então, aí que está o segredo onde a SESP quis falar aqui, escritos envolvendo datilografia ou impressão de computador. Ali, nessas impressões datilográficas ou de computador, existe uma nuance literária, correto? Cada um tem uma impressão digital na sua escrita, não necessariamente no risco da caneta, mas da forma de escrever, da forma de colocar vírgula, às vezes tem um erro gramatical que sempre se repete, entendeu? Está aí o segredo da questão, essa questão está corretíssima. Essa questão é muito boa por causa disso. aí que está. O concurseiro que não é muito bizurado, ele vai bater direto no exame grafotécnico na escrita, mas não vai se ligar que a datilografia e a impressão de computador pode haver, sim, uma comparação, porque existem essas nuances literárias e escritas que cada pessoa tem, entendeu? E a perícia é tão boa que ela consegue identificar se aquele texto foi escrito por essa pessoa, entendeu? está aí o cerne da questão, essa questão está correta por causa disso, tudo que eu expliquei para vocês. Muito bem, ficou bem clara essa questão aí, muito legal essa questão. Questão 19, vamos lá. Para a escrivão, também. a consequência processual da declaração de ilegalidade de determinada prova obtida com violação às normas constitucionais ou legais é a nulidade do processo é a nulidade do processo com a absolvição do réu. Essa questão está relativamente fácil. Deu uma volta, né? Bonita também, né? Eu não sei por que eles escrevem tão bonito assim para a escrivão, mas é o jeito que a SESP gosta de cobrar as questões de processo penal. A consequência processual da declaração de ilegalidade de determinada prova obtida com violação resumindo, prova obtida com violação às normas constitucionais ou legais é a nulidade do processo ou a absolvição do réu. Está errada. O que acontece com uma prova obtida com violação às normas constitucionais ou legais em regra, né? Ela é desentranhada. 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 Isso. Não vamos entrar no mérito de uma prova ilegal que é derivada de um milista, né? Uma prova legal derivada de um milista. Não vamos entrar no mérito aqui também de uma prova que seja ilícita, obtida por violação às normas constitucionais, mas que estejam a favor do réu. Nós estamos falando da regra geral. Não vamos buscar pelo em ovo aqui, tá, senhores e senhoritas? Prova obtida, em regra, prova obtida por violação às normas constitucionais ou legais, não é a nulidade do processo e nem a absolvição do réu. Ela é apenas desentranhada do processo e segue o baile. Beleza? Questãozinha aqui também que se alguém que estuda há muito tempo busca pelo em ovo, cuidado, viu? Questão 20. Para encerrar agora, o valor probatório do inquérito policial como regra, olha só, palavrinha boa, como regra, é considerado relativo. Entretanto, nada obsta que o juiz absorva o réu por decisão fundamentada exclusivamente em elementos informativos escolhidos na investigação. questãozinha boa de escrivão. Olha só que eu falei a diferença, eu falei para vocês no começo dessa aula as diferenças e as nuances que o SESP pede para cada prova para cada cargo. Olha como é que eles estão pedindo para escrivão aqui lá em 2013. Você vai me falar, professor, essa questão está errada e eu vou te falar que você está errado porque essa questão está certa. Por que está certa? Vamos lá. O valor probatório do inquérito policial como regra é considerado relativo. Corretíssimo. Entretanto, nada obsta que o juiz absorva o réu por decisão fundamentada exclusivamente em elementos colhidos na investigação. Então, a questão está falando o seguinte, que o juiz vai absorver uma pessoa usando exclusivamente os elementos colhidos no inquérito policial. Está certo. Está certo. Por que? Indúbio pro réu, filho. Na dúvida, absolve. Sempre a favor da pessoa que está sendo investigada. Correto? Se a questão falasse nada óbvio é que o juiz puna ou conclua que a pessoa é culpada por decisão fundamentada exclusivamente em elementos informativos da investigação, aí está errado. Então, olha só, o absolva, ele pode sim absolver o réu. com uma decisão fundamentada exclusivamente no inquérito policial, nas provas obtidas no inquérito policial. Mas não pode culpar o réu por isso. Pegou o bizu? Então, ele pode absolver usando o inquérito policial, mas não pode sentenciá-lo como culpado usando o inquérito policial exclusivamente. mas pode para absolver usando o inquérito policial exclusivamente. Essa questão é muito boa também. Vocês pegaram o bizu dela. Vou repetir. Absolver o réu com as provas obtidas no inquérito policial é possível. Sim, senhor. Culpar o réu, sentenciá-lo como culpado não é possível usando exclusivamente as provas obtidas no inquérito policial. Beleza? Então, senhores, hoje nós utilizamos as questõezinhas bizuradas das provas de agente de Polícia Federal, escrivão de Polícia Federal, peguei uma de PAP também. Desde 2014, desde 2004 até 2021, correto? Existem algumas questões que foram mais tendenciosas, que deu um bafafá, que foram anuladas, que o gabarito já inverteu com o tempo. Eu não trouxe aqui para vocês. Eu trouxe para vocês a diferença entre como pedem numa prova de escrivão, como pedem numa prova de agente, como pediam antigamente, como estão pedindo hoje. Então, hoje foi o fino do fino. Tá, senhores? Vocês prestaram atenção também que a SESP gosta, a SESP-Sebraspe gosta de usar essas palavras restritivas e nesse caso específico da nossa questão 20, a palavra exclusivamente foi um caso raro, uma exceção em que não estava errada a questão, estava certa, então vocês têm que tomar muito cuidado. Não usem como regra geral, se vocês não tiveram conhecimento aprofundado sobre a matéria, não usem de regra geral essas questões restritivas como questões erradas. Pode sim haver uma situação dessa que te colocará na nota de corte ou te tirará da prova. Então, senhores, tenham muito cuidado com isso. Nós encontraremos muito em breve, eu espero, com novas questões, novas matérias, novos bisus de processo penal e não darei um minuto de folga para vocês. Hoje foi isso e espero vocês na próxima aula. Até mais. Pra você que é de Goiás, se liga nesse convite que eu vou te fazer agora. Dia 14 de setembro, Alfa Concursos, juntamente com o Diferencial Concursos, faremos um super evento, é a super revisão de véspera para a Polícia Penal do Estado de Goiás. Então, não perde essa oportunidade. É aquele momento em que os professores te entregarão de bandeja algumas questões preciosas para a sua prova. aproveite, corre lá, adquira já o seu ingresso e participe desse nosso super evento. Te aguardo lá. E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal